E aí pessoal, esse é o programa que a gente chegou e vem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de Hide and Seeker, esconde e esconde, muito legal, onde nós temos que nos disfarçar com o NPC, completar o objetivo de se esconder dos procuradores. E eu estou com o Jatinha. Já matei um. Antes de obter ser liberado. Então galera, vamos pra partida, que eu acho que eu já não tô feliz. Você é o que, Jatinha? Você falou? Você falou, eu sou, eu sou... Sou Seeker, meu irmão, eu vou te achar. Sou Seeker? Meu, vamos duvidir, Deodó, se encontrar eu aqui. Chama Deodó aí que eu bato nele também. Deodó, vem cá. Já morreu um já. Eu já passei de seu lado, você nem me viu. Foi? Foi, eu passei de seu lado, passei de seu lado, você não me viu. Que ótimo então. É? Porque o Santo tá. Já troquei, já troquei o personagem, não adianta. O Santo você tá, não sei quem é o personagem que você trocou. Meu Deus, quase que eu morri. Minha Nossa Senhora, eu passei por perigos, muito perigosos aqui. Ah, morri. Passei por perigos e morri. Não foi o Jatinha que me achou, vamos deixar isso claro. Eu vou entrar dentro do Jatinha. Jatinha, vem cá. Foi meu amigo, foi meu amigo. Jatinha, tô dentro do Jatinha. E aí, Jatinha, o que você tá olhando? Você tá olhando pra locais muito abertos. Eu gosto de olhar pra locais abertos. Tô olhando pra onde o Jatinha tá olhando, ó galera. Ele olha pros lados, ele não sabe quem procura. Ele é uma pessoa que ele guarda cachorro. Ele tá olhando pro chão, tá olhando pro chão. Ele é uma pessoa... Olha o cara que tem um objetivo aí na sua cara, você não tava? Tava. O cara... O objetivo na cadeia vai olhando pro chão, galera. Olha isso. Que legal. Estratégia. Qual é essa estratégia? Tem mais dois Riders. E aí? Dois ainda? Tem dois. E eu consigo ver os objetivos. Pois você não tá me ajudando. Eu tô vestindo só porque é um Shinigami. Eu acho que esse Frankenstein é uma pessoa. Você acha? Lá atrás, é o Frankenstein. Bate no Frankenstein. Frankenstein, mano. Lá atrás. Lá atrás não tá me ajudando. Tem tantos lugares lá atrás. Você passou direto, era pra virar pra trás. Ah, tô voltando aqui do outro lado. Agora ele tá dando a volta. Eu falo lá atrás, lá atrás, lá atrás. Não vai lá pra trás? Tá olhando pro cara? Eu morreu. Muito bem. Eu tô olhando o que o Jatinha tá olhando, galera. Tô vestindo, sei lá, um Shinigami mesmo com o olho vermelho. Caraca, Shinigami. É só um Shinigami. Esse leão aí, esse leão é suspeito. É o Ishigo. O leão ali é suspeito. Leão? Tava lá atrás. Meu irmão, eu falo lá atrás, ele vai pra frente. Aí, ganhei. Boa, galera. Nossa, joguei demais. Você não achou ninguém. Nossa, não tem medo. Você não achou ninguém. Você não usou sua espada. Achei sim um cara assim no fogão. Você não usou sua espada. Eu usei sim no fogão. Não lembro. Eu não lembro dessa parte. Tá gravada aí. Não tá não. Eu sou experiente. Entendeu? Experiente. Experiente. Eu vou virar o Slayner. Não, já tem gente que é o Slayner. A musa do Orest também já tem gente que é alguém. Oh, e se eu não sou ninguém, eu sou quem? Eu sou o cowboy? Você já é um. Você já é um. Então, eu não preciso virar alguém. Mas é bom virar, né? Porque os caras já viram quem você pode ser no começo. Sei lá. Eu troco. Eu sempre troco. Eu não vou trocar, não. Eu vou fazer um objetivo. Como eu tô fazendo um já? Tô fazendo um aqui. Cancelei. Ah, não. Se der tudo errado. Se der tudo errado, o que ponto já tinha? Ai, meu Deus. Vai dar tudo errado. Tem uma menina vindo do shift aqui. Ela não me viu. Tá tudo bem. Galera, olha aquele sticker ali no shift. Veio pra cá. Viu que eu tava fazendo um objetivo. Deu minha volta. Fiz um. Fiz um. Fiz um. Fiz dois. Fiz o terceiro. Fiz o terceiro. Caraca, eu sou muito bom. Eu tô sofrendo aqui. Tem uma galera... Eu fico receio de ficar perto do sticker porque eu acho que eles me olham. Eles ficam... Tem uma galera. Eu tô vendo tu guardando o caixão aí atrás. Vê se põe. Eu guardando o caixão? Ah, não. O boy ali. Tem um cara atrás de mim. Tô nervoso. Eita. Ai, ai, ai. Nossa, eu troquei na cara deles, velho. Eu tô fazendo um objetivo aqui. Eles estão atrás de mim. Eles estão atrás de mim. Jotinha, eu tô... Falta um, só falta um, só falta um. Eu tô atrás deles. O cara me viu, o cara me viu, o cara me viu aqui. Jocorro, Jotinha, chocorro. Eu não sei se eles estão atrás ainda, mas eu continuo correndo. Eles estão atrás ainda? Esse cara não parou de vir atrás de mim em momento nenhum. Nojento. Cadê o Jotinha? Um case. Eu tô trocando de cor. E aí, policial? Tem um cara atrás de um pata pra você. Ganhou uns. Ganhou uns. Nossa, assim, você tava passando por um momento difícil. Eu passei por esse momento difícil também. Eu peguei três objetivos, mano. Eu peguei um, eu ajudei. Vou, vou. Obrigada. Eu fiz uma grande parte. Eu sou o... Eu sou o cavaleiro. O mago. Você é o cavaleiro? Sou o cavaleiro. Eu sou o mago. Um mago. Eu sou... Eu sou o mago. Mago? Tipo aquele Clash A? É. Tipo o cavaleiro que você não é. Você é que a Waze, você não segue que nem eu? Tipo o cavaleiro que você não é. Nenhum cavaleiro que você não é. Você não segue que eu também? É assim que foi. Você me fez bater no cavaleiro, velho. Desculpa. Essa galera fazendo objetivo aqui. E aí? Fica aí, eu olhei. Fica aqui no salão, eu vou na outra. Jota, e esse aqui, ó? Ele é um. É isso aqui? É não. Tô ligado. Valeu. É um deles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só falta mais dois. Achei um. Espa, cair. Bate dele. Peguei, peguei. Foi aqui o que foi a minha. Ficou a minha. Esse aqui? Foi nós dois aí. E esse aqui? Quase de chorar aí. E esse aqui? Esse é suspeito. Marquei como suspeito. Porque são dois objetivos. Eu vou ficar no quarto, tá? Qual é o quarto objetivo? Tem vários objetivos no mapa. Pode ser um NPC um objetivo, hein? Achei outro, achei outro. É um eslame. Matei outro. Ok, eu tenho mais dois corações. Eu não quero mais arriscar a minha vida. Fica aqui no quarto. Fica aqui no quarto. Vê quem fizer o objetivo e você mata. Qual que é o objetivo? É o da cama e da flor. Ó o chefe. Fica de olho no chefe. Meu Deus, galera. Os caras só têm mais um Seeker e mais dois objetivos. Se ele fizer mais um, vai dar ruim aqui. Ok, eu tenho mais uma vida. Eu tô aqui olhando a região, tá? Eu já me confundi. Já confundi todos os NPCs. Eu não achei ninguém ainda. Mas tá beleza. Eu não quero bater aleatoriamente em ninguém, sabe? Já tinha um palhaço, parou aqui na minha frente e deu meia volta. Olhou pra mim e deu meia volta. Pode ser, sim. É, é, é. Não precisa, não precisa muita gente. Morreu. Eita, descobri que ele é. Palhaço não é, né? Não, não toca no palhaço. É, eu tentei bater em um aqui pra testar. Não, não toca no palhaço. Deixa eu marcar ele como um checado. E pior que tinha checado em cima do palhaço, tá? Esse cara aqui. Eita, deixa eu... Nossa! Chefe é bom. Você vai me enganar de novo em dizer que você é alguma coisa? Não, não, sou síca mesmo. Ok, já que você admite que você é o síca, eu vou ficar calada. Ainda bem que o meu tio admitiu que ele é o síca. Hã? Tem alguém falando de um objetivo. Eu tô de olho essa egípcia. Peguei, peguei egípcia Peguei, 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 peguei Já foi um, já foi um Opa, fizeram um Jotinha, isso aqui é um objetivo Vou ficar espreitando Eita, a galera entrou bem na cozinha Olha na cozinha também Peguei um, peguei um cowboy Eu vou ficar espreitando O negócio é você espreitar Você não ficar no objetivo, mas ficar uma parte perto do objetivo Que daí você vê Já fizeram três objetivos Já fizeram quatro Fala mais aí, estratégia sua Como é que ela é, me explica mais um pouquinho Só tem o meu objetivo, Jotinha, eu tô nele Ai A estratégia da Mokaze, galera, claramente Ajudou o time a chegar à vitória Valeu, seekers, readers, quer dizer, readers Agradecem aí Valeu, espreita aí mesmo, espreita Jotinha Eu sou Eu vou fazer o objetivo aqui na cama Vem fazer o objetivo aqui na cama Enquanto eu faço as plantas aqui na cama As plantas na cama? Sim, tem a forest na planta aqui Na cama Tem? Ah, é verdade, verdade Eu tô indo, eu sou o Frankenstein Ok Tô fazendo na cama já Tá fazendo na cama? Não é do relógio, não? Não, na cama Então tá bom Tem a planta pra regar a planta Calma, eu só tô fazendo o objetivo aqui naquela salinha Onde tem os potinhos de ouro Potinho de ouro? Sim Não, faz não, faz não, faz não Meu Deus, vai Tem gente aqui? Tem eu Matei teu primo aqui, hein Inácio Ah, então você é o Seeker Ah, agora eu entendi Entendi Agora eu saquei Eu não tava fazendo o objetivo aqui O que você tava fazendo? Fiquei sabendo aqui Eu tava fazendo o objetivo lá, né? É, tudo bem Acontece, cuidado aí Nossa, eu entreguei meu amigo Agora tá muito ok, né, galera Entreguei meu amigo Inácio Entreguei ele Não é triste Esse é puto Batei um aleatório aqui Não, 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 não Achei Verdade Tu matei? Não, trocou Trocou? Já tinha, já tinha A gente pode conversar Trocou? Tu trocou, Munkase? A gente pode conversar, véi Sei lá Conversar sobre o que? Fala pra mim O tempo Hã? O tempo O que tem o tempo? O tempo perdido O tempo perdido aí Nossa, você trocou na hora, mano Eu falei, esse guarda tá estranho Passou de mim e ficou nervoso Não, os seikers ganharam Ah, galera Eu te odeio Eu sempre, né? Eu te odeio Você vai me dizer o jeito que você tá fazendo o objetivo? Hum? Não Não? Não Eu sou seiker Jotinha, você podia ser um seiker que me ajuda O que você acha dessa ideia? Podia, né? Mas eu não vou ser Por que não? Por que eu não quero? Tem um cara que parece com você na mesa do DJ Sei lá, é seu primo? Sei lá, vocês têm uma aparência parecida, sabe? Não sei Acontece Sinais parecidos O cara tava conversando com o chefe na sua frente, você nem viu, velho, você passou direto Ah, não é minha estratégia Eu queria que você vivesse mais um pouco, entendeu? Pra pensar um pouco sobre a vida Só que eu não deixei Sou mau Eu sei Agora a gente ganha? Uhum Agora a gente ganha A gente ganha, boa, Munkase A gente ganha? A gente ganha, a gente ganha Você acha que a gente é capaz de ganhar Meu Deus, eu entrei numa sala que tinha três caras seguidos Opa, Munkase É, ó, pra ela E é? Tinha três caras seguidos na sua sala, Jotinho? Passa do teu lado, agorinha Passou muita gente do meu lado, agorinha Ou é mentira? Jotinho Vamos brincar de quente e frio? Vamos Vamos brincar de quente e frio Vai Perdi Perdi, teu amigo me pegou Ah, foi triste então Esse cara aqui E aí, Juro Esquino? Tudo bem com você? Tá desfilando? E você aí, DJ? Eu vou embora Galera Oh, tô escutando, tô escutando Alguém tá fazendo o objetivo Mas olha pra este cavaleiro E pra este fantasinha Esse é o outro, é o outro também Olha o cavaleiro, vem cá Nossa, eu terminei Eu terminei Eu ganhei Eu falei Nossa, eu já tinha sempre Você fez o que você falou, né? Dessa vez a gente vai ganhar Né? Você não falou, tipo Ah, dessa vez Ah, agora Calma-se Galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenham gostado De seu like aí embaixo Pra fazer um comentário do canal O canal também vai estar aqui no descrição E até o próximo vídeo Tchau